Dona registrou um aumento de 62% de casos de covid-19 na primeira semana em que o uso de máscara passou a ser facultativo no estado, tanto em ambientes fechados quanto abertos. Segundo dados disponibilizados no boletim da Secretaria do Estado da Saúde, a CESAL, entre a segunda-feira, dia 14, e sábado, dia 19, foram 3.536 novos casos conhecidos de covid registrados em sistema. Já na semana anterior, entre 7 e 12 de março, Rondônia teve 2.180 casos em seis dias. Mesmo com o aumento de casos na terceira semana do mês, o número ainda ficou abaixo do registrado na primeira semana de março, quando foram 5.728 casos de covid em cinco dias. Nessa época, o uso de máscara ainda era obrigatório em Rondônia. A liberação do uso de máscaras em locais abertos e fechados aconteceu na última segunda-feira, dia 14, através de decreto do governo estadual. Entre 14 e 19 de março, Rondônia contabilizou mais 23 mortes com complicações do coronavírus, se mantendo estável em relação à semana anterior, quando foram 22 óbitos. No total, desde o início da pandemia, 7.140 rondonienses já morreram vítimas da doença. Segundo o relatório do último sábado, dia 19, a taxa de ocupação dos leitos de UTIs em Rondônia está baixa, 35,29%. Há 30 pacientes internados em unidade de terapia intensiva, enquanto que o número de leitos disponíveis está em 77. Os dados foram divulgados em boletim pelas Agências Estaduais de Vigilância em Saúde, AGVISA, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação e Secretaria de Estado da Saúde, de Acesal.